Uma luz no fim do túnel. Galera, olha o barulho. Fala, amigas. Olha quem a gente catrou hoje. O Siren Head. O Siren Head. Eu nem imagino o que tem dentro dele. E vocês, imaginam? A gente vai ficar sabendo agora. Vai, Luke. Agora é a tua vez. Vamos lá, então. Aqui vai ser mais difícil de abrir porque ele tem, parece uma casca até chegar na parte interna. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. Vai que dá. Uh, tá duro, meu Deus. É duro. Deve ser difícil. Ela tá abrindo. Vamos abrir mais. Ai, tô curiosa, tô curiosa demais. Olha, tem uma casca aqui. Agora a gente... Nossa, quantas camadas. Nossa senhora. Deve ter ferro também. Muito. É bem duro ele. Nossa. Ui, não quero colocar a mão nele. Nossa. Ui. Ai, é gelado? Não, ele tá bem quente. Ai, que rosto. Vamos lá. Ih, já tô sentindo um negócio aqui. Ai, tira logo, tira logo. Eu tô curiosa. Já tem um negócio... Um negócio duro aqui. Olha aqui. Olha aqui. De ferro, claro. Então, o que que é isso? Só pode comer ferro esse homem? O que que é isso? Um coração? Olha só. Nossa. Parece um... O que que tu acha que é, Galera? Olha aqui. Olha aqui. Uuuu. Olha aqui. Olha o cintor de bombeiro. Parece um hidrante. Um hidrante. Mas não é um hidrante. Deve ser algum mecanismo de dentro do Sarehead. Esse brilho é todo de ferro. Ele é todo de ferro. Ele é todo de ferro, Galera. Eu acho que é um hidrante de bombeiro. É, parece, né? Deus. Vamos botar aqui e vamos continuar. Vou ver se ele tá quieto, dormindo. Olha aqui, Valera. Desce aqui. Meu Deus. Vai, vai, vai. Tá saindo mais coisa aqui dentro. Olha aqui. Uma lanterna. Uma lanterna. Mas não tá funcionando. Espera aí que tem mais coisa aqui. Lógico que não tá funcionando, né? Outra. Olha aqui. Três lanternas. Um monte de lanterna. E nenhuma tá funcionando. Nenhuma funciona. Ele deve ter usado toda a energia delas, né? Nossa, como ele consegue comer isso? Olha só. Vamos botar aqui dentro. É, ele se alimenta de ferro. É, sim. Ele come gente também, né? Será? Vamos lá. Vai, Sarehead. Galera, olha aqui. Olha aqui. Vai, vai. Falou que ele era só coisa de metal. Olha só. Que isso? É um osso. É um osso de pessoa. Não, não é mesmo. É verdade. Provavelmente ele engoliu alguma pessoa, né? Ou várias, né? Vai saber. Meu Deus. Vamos deixar de canto e vamos continuando. Valera, Valera, olha. Olha aqui. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Não acredito. Não acredito. Olha só. É gigante. É gigante. Olha aqui. De que material é isso? Olha aqui, Valera. Luciano, que horror. Mas quanto... Mas como é que está saindo tudo isso dele? Olha só. Que horror. Eu não acredito nisso. Nossa Senhora. Meu Deus. Mas não para de sair. Ela está ficando dura. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, que horror. Saiu. Meu Deus. Que bicho. Olha o seu tamanho do cara. Ai, que horror. Não dói isso? Não queima? Bota ele no lado. Bota ele no salo. Olha os lendões dele, Kael. Com a língua para fora. Valera, olha aqui o que eu tirei. Olha o que eu estou tirando aqui. Em pé. Tu tinha razão, Luque. Uma perna. Tu tinha razão. Ele come. Ai, meu Deus. Ai, tu não é o que? Olha, ninguém me deu a mim. Nossa, que horror. Tu viu como ele come gente também? Ele come. Tu tinha razão. Siren Head come gente. Tá, Valera. É tua vez agora de tirar. Ai, não acredito. Agora eu já abri e deixei pronto para ti. Tá, tá bom. Lá vou eu. Tô nervosa, tô ansiosa. Tô tudo ao mesmo tempo. Ai, meu Deus. Tu disse que era quente. Quente ou gelado aqui dentro? Quente, bem quente. Ai, meu Deus. Sem medo, sem medo. Hum, eu já tô achando muito gelado. Eu tô achando isso uma geladeira. Ai, meu Deus. Ai, eu não tô achando nada. Ele é duro, né? Tem uma casca dura por fora. É muito duro. Tem uma casca muito dura, meu Deus. Ele tem uns fios, umas coisas que eu não consigo entender direito. Meu Deus, pera que eu tô tirando aqui uma cabeça. O que que vai sair daí agora? Ai, tá... O negócio parece que tá amarrado aqui. Vai, vai, força. Ai. O que que é isso? Olha aqui. É um microfone. Meu Deus, microfone. Som, ei, som. Os mega loucos ativar, Gael. O microfone. O microfone, ele come. Creto. É, sei. É tudo de dentro dele, né? Nossa, acho que ele não mastiga, ele engole. É. Vai, 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 vai. Vai, de novo. Ui, alguma coisa me espetou aqui. Ai, me espetou. Ai, me espetou de novo. Vai, vai. Ai, meu Deus. Eu disse que tinha uns fios aqui. Ai, olha aqui. Uma coisa. Será que tá ligada? Isso. Um fio? Será que isso dá choque? Meu Deus, é isso que faz a gente escutar aquele barulho todo que dói demais. O ouvido da gente. Ele é metade robô, né? Porque ele é meio híbrido. Será que isso aqui seria o coração dele? É algum circuito aqui dentro dele, né? E muito importante, é verdade. Estranho. Nossa. Bom, deixa de lado aí. Bom, acho que com isso ele não vai acordar tão cedo. Bora. Ah, bora lá. Meu Deus, a minha mão caiu dentro de um buraco. Um buraco? Nossa, gelado, cheio de arames e fios. Tá muito... Meu Deus. O que que tu achou aí, galera? Pera, pera que eu senti a mão aqui em alguma coisa. Tira, tira pra cara. Olha! O que é isso? Uma luz. Uma luz no fim do túnel. Nossa, que horror. Pode ser que ele ligue uma luz na boca dele. Olha aqui, galera. Pode ter uma luz. Tem um fio conectado nele. Pode ter na boca dele. Olha só. Um fio gigantesco dentro dele. Mas tira, tira pra fora. Meu Deus, mas tá... Ele tá conectado. Tá preso. Olha aqui, ele tá preso. Desconecta então, tira. Tirei, desconectou de verdade. E apagou a luz. Apagou a luz. Tava ligada nele. E agora? O que acontece? Pode ser uma coisa da luz dele, da boca. É, vamos embora. Vamos lá, vamos tirar mais. Incrível. Põe pro lado isso aí. Vamos lá. Ah, quer saber? Gael, você tá falando demais. É a tua vez. Vai. Vai devagar. Alguma coisa tá espinhando a minha mão. Espinhando? Tira, tira pra fora. Cuidado, cuidado. Tira devagar. Vai. Como é que a mãe ajuda? Tira, tira. Um aborto. Nossa, olha só. Um aborto, Miguel. Um aborto. É isso aí que ele vive na floresta, né? Ele deve engolir essas coisas também. Ele come de tudo, galera. Ele come de tudo. Ele come um aborto. Peraí. Olha o que tem aqui dentro. Ai, meu Deus. Não imagino. Ele é totalmente ligado em luzes e conexão. O que é isso aqui? Fusível? Fusível, claro. Nossa, aquela sirene dele é insuportável. Dói demais o ouvido da gente. Só pode ser ligado em tudo quanto é possível. Vamos lá, então. Vamos tirar mais. Que horror. Gente. O que será que vai sair daí? Tem uma coisa muito grande aqui. Grande? Eu tô até com medo de tirar. Credo. Será que vai sair de dentro? Parece um disco voador. Peraí. Olha, tá saindo. Tá saindo, gente. O que é isso? Tá saindo. Tá saindo. Meu Deus. Mais arbustos. Olha aqui. O que é isso, gente? O que é isso? É um alto-falante. É um alto-falante. Por isso aquele barulho insuportável. Ele tá conectado. Valera. Olha o barulho. Meu Deus. Meu Deus. Ele deve estar conectado dentro dele. Desconecta. Será? Desconecta pra aparecer barulho. Mas como? Vai, vai, vai. Meu Deus. Vamos. Consegui. Ufa. Ai, tô cheia a busca. Nossa. Ai, meus ouvidos. Meu Deus. Tu tá dormindo, tu tá acordado. Tu tá vivo ou tá morto? Que horror. O que é que é? Ufa. Que barulho. Que dor insuportável. Valera, tu não desconectou. Olha o barulho de novo. De novo. Valera. Eu desconectei. Tá desconectado. Eles estão vindo. Tá vindo mais a série rédea. E agora? A gente tem que ir embora. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe muito like. E o principal, se inscreva no canal pra não perder mais nada, ok? Então se inscreva agora. Mega Loucos. Aqui vai.